Agora manda essa aqui pro pessoal lá do povoado de Arara, tá bom? Galera aí do busão, do quésio, custe no Rogerinho o show Galerinha que custe ao vivo aí meu patrão, olha o pica-pau Obrigado pela força, obrigado pela boa Eu tenho um pica-pau, passando do quintal Mas ele só canta, em cima do palco Eu tenho um pica-pau, passando do quintal Eu tenho um pica-pau, no fundo do quintal Mas ele só canta, em cima do palco Eu tenho um pica-pau, eu tenho um pica-pau Ao vivo Alá, meu amigo Fagner Obrigado pela força E aí E aí E aí E aí E aí E aí